Vou tentar! Vai ganhar um chocolate! Vou! Vamos ver se ele vai conseguir esse desafio, hein? Polígonos! Chau, chau! Ok! Fica cantando, hein, Jeff! Polígonos! São linhas polígonais fechadas, simples! Não sei mais que isso não, são! Vou até o final! 3! Tá lá embaixo, já! Pronto! Pronto, aqui vamos! Eu quero isso de novo! É bom demais! Isso é bom demais! ai caramba é muito bom galera e sensação arretada e que vista viu também aqui também ó uma vista arretada é feliz demais eu preciso comer uuuh cantar o quê e causar cara saulo da pôr isso aí muito 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 bom não